A Blackboard é uma empresa líder em tecnologia educacional, ajudando clientes em todo o mundo a conectar o conhecimento educacional com o poder da tecnologia. E a Cialtelecom foi a integradora escolhida para implementar diversas soluções de áudio e vídeo em seu novo escritório corporativo na cidade de Bogotá, Colômbia. São diversos ambientes equipados com soluções de áudio e vídeo de alta tecnologia, como projetores, aparelhos de videoconferência, monitores interativos, microfones de teto e sistemas de automação de ambientes. Tudo para tornar este escritório um espaço moderno, eficiente e fácil de usar. A Blackboard é uma empresa de tecnologia educacional, portanto temos que estar na vanguarda no uso de novas tecnologias, mas também saber como elas são usadas e aproveitar o fato de que os grupos de trabalho podem interagir com seus colegas para saber exatamente o que estamos entregando ao público. Oito salas de reuniões foram equipadas com um sistema completo de videoconferência. Telas de programação nas portas das salas gerenciam o uso desses ambientes, que são integrados ao e-mail dos funcionários. O refeitório do escritório foi pensado para ser um ambiente misto, que pode ser utilizado de diferentes formas. Foram instalados projetores, microfones de teto, alto-falantes e sistemas de videoconferência com câmeras PTZ. E todas as soluções deste ambiente são controladas por um sistema de automação. Os monitores podem exibir mensagens personalizadas com informações relevantes para todos os colaboradores. E também é possível compartilhar conteúdo de um laptop, celular ou tablet diretamente nas telas. O projeto também tem um conjunto de diferentes soluções que conseguimos integrar para que fossem realmente um único sistema. E conseguimos ter a automação completa de todas as salas e de todo o espaço em geral, para que todos os usuários tenham uma interação muito simples. E realmente um espaço muito limpo, que suporte tecnologicamente tudo o que é feito no dia a dia do escritório. As salas configuráveis podem ser estruturadas em diferentes formatos, usando divisórias acústicas. Os monitores possuem um sistema de gerenciamento de conteúdo bastante simples, permitindo controlar todas as telas de uma forma independente. O espaço de trabalho interativo está equipado com monitor, que pode ser usado para reuniões informais de brainstorming. O monitor permite que as pessoas façam anotações e compartilhem conteúdos de vários dispositivos diretamente na tela. Os desafios na implementação do projeto foram diversos. Quando estamos em um projeto dessa magnitude e implementamos nossa técnica, dia a dia temos que conviver e nos comunicar com muitos atores que intervêm para que isso aconteça. Aqui o papel de nossos engenheiros, nossos gerentes de projeto e nossos técnicos é super importante. Porque são eles que enfrentam essas dificuldades todos os dias e nós as resolvemos com profissionalismo e sempre da melhor forma. Desde que a implementação deste trabalho começou nesse escritório, no nível tecnológico, o trabalho realizado pela CIL Telecom foi um trabalho excepcional. Não tivemos nenhuma reclamação. Desde o primeiro dia em que começou a orientação de quais equipamentos teríamos que obter até a entrega completa da obra e o treinamento das pessoas que deveriam ou não ser responsáveis pelos equipamentos, foi um acompanhamento total da CIL e tem sido. Eu não posso reclamar sobre como todo o projeto funcionou e como terminamos. Como equipe qualificada, conseguimos antecipar problemas, diminuindo o prazo de entrega para garantir a qualidade. Música 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 Música